Música O primeiro semestre deste ano foi positivo para a economia do Vale. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, a nossa região alcançou o superávit de 10 bilhões de reais na balança comercial. São José dos Campos teve o melhor resultado entre as cidades do Vale. Com um superávit de 4,9 bilhões. Ao todo, nos sete primeiros meses deste ano, as empresas da cidade lucraram mais de 7 bilhões com exportações. Em São José nós temos a Embraer, poderosíssima nesse segmento aeroespacial. Se você falar de São José, nós temos a GM no automotivo e temos a Revap. Nós também, nessa balança comercial, nós também exportamos muitos produtos oriundos do petróleo. Então isso, gradativamente, que se recupera e também a questão do dólar, do euro, isso também influencia nisso que está acontecendo. Gradativamente, nós estamos melhorando a nossa performance. Nós tivemos uma reunião para tratar sobre a questão da logística, que nós visamos não só a região metropolitana, mas principalmente o Cone Leste Paulista, que isso também, logo logo nós vamos estar incrementando também esse segmento da logística, que vai favorecer essa parte da nossa balança comercial também. Além do setor aeronáutico e de tecnologia, a exportação de veículos teve alta considerável em São José dos Campos, de acordo com o governo federal. No município, a venda de carros de passeio para outros países cresceu 550%. E os economistas apostam na inovação como outra alternativa para fortalecer ainda mais a economia local, mais do que o empreendedorismo. O empreendedorismo é importante, mas em geral ele faz mais do mesmo. Então isso tem um limite, uma saturação de mercado. A gente tem que continuar fazendo cada vez melhor aquilo que nós já sabemos fazer, mas é importante também apostar no novo, apostar em coisas que ainda estão despontando como modelos de negócio. Então assim, há uma certeza em termos internacionais que grande parte dos negócios de um futuro próximo ainda não existem. São coisas que serão criadas nos próximos 10, 15 anos e vão ocupar aí pelo menos mais de um terço da economia global. Então nós temos que sim apostar no desenvolvimento de novas soluções. Mas como alerta o vereador Wagner Balieiro, o bom rendimento econômico das empresas exportadoras nem sempre é revertido em arrecadação para o município, uma vez que muitas dessas empresas são isentas de impostos que poderiam ajudar na implementação de políticas públicas. Essa questão de ter um valor de exportação muito grande não quer dizer que exatamente isso significa mais impostos para São José. Nós podemos ter a geração de trabalho aqui na cidade, uma dinâmica da economia em função dos empregos, mas recursos para o município, ela tem outras variáveis. São José dos Campos hoje, em termos de participação de PIB no estado, inclusive ela vem caindo ano após ano, tendo outras cidades passando por São José dos Campos, justamente por falta de densidade industrial. Nós estamos dependentes muito da indústria aeronáutica, parte da receita da automobilística e da indústria, no caso petrolífera, ali a Petrobras. Nós precisamos diversificar um pouco esse parque industrial, dando uma cadeia mais densa para a gente ter outras opções para a cidade e, principalmente, ter outros modelos de arrecadação, porque uma crise num desses setores muito fortes de São José traz um impacto muito grande para a cidade. Ainda assim, o consenso é geral. O reflexo positivo na economia é visto como um alívio para a crise nacional, que também tem afetado São José dos Campos. A crise, por mais que pareça estranha, ela não é ruim. Nós temos que aprender a tirar vantagem dela, porque sempre que alguém perde mercado, alguém ganha. A gente tem que fazer parte do time que ganha mercado.